O colérico e o... Com o fleumático. Com o fleumático. A pessoa colérica... Ó, vamos lá, né? Como eu falei, eu não decoro as coisas. Eu faço passo a passo essa coisa de melancólico. Melancólico é chato pra porra com isso daí, né? O colérico, ele é extrovertido e é racional. O fleumático é introvertido e é racional. Então, uma coisa que não tem é aquela coisa emocional. É tudo muito... A maneira que você pensa, provavelmente, ela é muito cartesiana. É aquela coisa assim, é, não é, entendeu? Não tem como, ah, ser pela metade, não. Ou a gente tem que fazer alguma coisa, então a gente vai fazer isso daqui. Sem ficar pensando assim, ah, mas e se der errado aqui? Não, não, a gente tem que fazer. Se der errado no meio do caminho, a gente vai resolvendo. Isso é muito característico do colérico. Por isso que o colérico é muito bom pra liderar. Por quê? Ele consegue enxergar ali qual é a meta, o que a gente precisa fazer pra seguir essa meta. Só que tem que tomar cuidado. Porque tudo que é característica positiva, em excesso, fica negativa. É bom pra liderar, mas se extrapolar a liderança, vira um ditador. Centraliza tudo. Você é burro, não conseguiu fazer isso desse jeito, dá aqui que eu faço, vai. Você não conseguiu fazer assim também, caramba, hein. Vocês não servem pra nada aqui. Eu vou ter que fazer tudo? E o colérico acaba fazendo tudo, centralizando. O colérico também tem alguma característica, tipo, de... Tem... Tem... Tem que fazer alguma coisa. Aí tem um caminho lá que todo mundo vai por aquele caminho. Ele sempre encurta aquele caminho pra chegar naquele resultado final? Sim. Porque ele consegue pensar mais rápido. Então tem uma visão diferente mesmo. Por isso que é legal pra liderar. Porque ele consegue falar, não, galera. Esse jeito aqui que vocês estão fazendo, tudo bem. Tá dando certo. Vamos tentar por outro. Eu tenho certeza de que vai ser melhor. Vocês vão terminar. Quero fazer em 10, vocês vão fazer em 7 horas. Então o colérico, ele tem essa visão. E é por isso que muita gente chegava lá no perfil e falava, vai, não quero ser melancólico. Eu quero ser colérico. Já falava, vou dar três tapas na sua cara. Que ser melancólico também tem a parte positiva. Pro melancólico é muito difícil essa questão de liderança. Na época que eu tava no mestrado e no doutorado, eu tinha estagiários. Eu não conseguia mandar nos estagiários. E quando eu mandava, eles achavam que era zoeira, entendeu? E eu falava, deixa que eu faço, então. E aí eu ia lá e eu fazia tudo. Sobrava tudo pra mim. É, porque eu não conseguia delegar. E aí eu achava que a pessoa ia se sentir pessoalmente ofendida. De eu falar assim, mas você não fez do jeito que eu gostaria. Então, ai, ficou ótimo, obrigado, estagiário. O estagiário ia embora e ia lá, a doutoranda, fazer o que o estagiário não sentia. Esse é o seu temperamento.